Música São várias as doenças que podem causar lacrimejamento do olho, em bebês, crianças e adultos, como conjuntivite, resfriado, alergias ou sinusite, lesões no olho ou tersol, por exemplo, que podem ser identificadas avaliando o UTR e OS e sintomas característicos da doença. Música O tratamento do lacrimejamento depende da causa que está na sua origem, devendo sempre ser recomendado pelo médico. Música 1. C-O-N-J-U-N-T-U-N-T-E-A-Conjunctivite, consiste numa inflamação do olho, que pode ser causada devido a uma reação alérgica, reação a alguma substância irritante ou infecção por vírus e bactérias. Os sintomas que podem ocorrer durante uma conjuntivite são vermelhidão nos olhos, coceira, lacrimejamento, transparente ou remelando em irritação, por exemplo. Música Saiba como identificar os tipos de conjuntivite e ponto, o que é FAZ e R e o tratamento da conjuntivite depende da causa, que está na sua origem. Música Se for uma conjuntivite alérgica, geralmente são usados colírios com antihistamínico e se for tóxico, pode ser aconselhado lavar com soro fisiológico esterilizado e usar um colírio que acalme a irritação. No caso de infecção, pode ser necessário um colírio antibiótico, que dependendo dos sintomas, pode estar associado a um anti-inflamatório. Música Veja quais os remédios usados, para tratar a conjuntivite e ponto, 2. Gripe e R e S e F e R e ABDO Durante uma gripe ou resfriado, podem ocorrer sintomas como olhos lacrimejando, tosse, febre, dor de garganta e cabeça, coriza e cansaço, sendo que, durante uma gripe, os sintomas são mais intensos e duram mais tempo. Música Saiba como distinguir uma gripe de um resfriado. O que é F e A e R e o tratamento da gripe e resfriado? Consiste apenas no alívio dos sintomas alérgicos e dor, recorrendo a remédios analgésicos e antipiréticos, como a de pirona, ou o paracetamol, antihistamínicos como a DSL, OR, A, T, A, D e N, A ou anti-inflamatórios como o ibuprofeno. Música Além disso, também se pode fazer um reforço do sistema imune com vitamina C, por exemplo. Música Saiba mais sobre o tratamento. 3. A úlcera da CO acento agudo RNEA A úlcera de córnea é uma ferida inflamada, que surge na córnea do olho, gerando sintomas como dor, sensação de algo preso no olho ou visão embaçada, por exemplo. Música MNT é causada por uma infecção no olho, mas também pode acontecer devido a pequenos cortes, do olho seco, contato com substâncias irritantes ou problemas do sistema imune, como artrite reumatoanide ou lúpus. Música O que é FAZER o tratamento, deve ser feito com urgência, de forma a evitar danos mais graves na córnea, e consiste na administração de colírios antibióticos, antifúngicos e barra ou anti-inflamatórios, caso se trate de uma infecção. Música Caso a úlcera seja causada por alguma doença, esta deve ser tratada ou controlada. Música Saiba mais sobre o tratamento. A LERG e AAS Alergia Respiratória, pode surgir quando as vias aéreas entram em contato com substâncias como pólen vírgula poeira, bolor vírgula pelo de gatos ou outros animais, ou outras substâncias alergênicas, causando sintomas como nariz entupido, ou escorrendo, coceira no nariz, espirros constantes, tosse seca, vermelhidão e lacrimejamento nos olhos e dores de cabeça. Música O que é FAZER o tratamento? Consiste na administração de antihistamínicos como desloratadina, cetirizina ou ebastina, por exemplo, e caso a alergia dificulte muito a respiração, pode ser necessário usar remédios broncodilatadores como salbutamol ou fenoterol. Música 5. Cefaleia em S-A-L-V-A-S Cefaleia em Salvas, é uma dor de cabeça só de um lado do rosto, G-R-A-L-M-N-T é muito forte, lancinante e que surge durante o sono, S-N-D-O uma doença rara, muito mais forte e incapacitante que enxaqueca, conhecida como a pior dor que podemos sentir, sendo mais forte que uma crise renal, pancreática ou a dor do parto. Música Outros sintomas, como vermelhidão e o lacrimejamento do olho do mesmo lado da dor, também podem acontecer. Música Saiba mais sobre esta doença. O que é F-A-Z-E-R a doença não tem cura, mas pode ser tratada C-O-M anti-inflamatórios não esteroides, opioides e uso de uma máscara de oxigênio a 100% nos momentos de crise. Música Veja mais sobre o tratamento da cefaleia em Salvas. O S-N-O-S-E-T é também conhecida por rinocinusite, é uma doença que acontece que o U-A-N-D-O é uma inflamação da mucosa dos seios da fáscia, que são estruturas que ficam ao redor das cavidades nasais. Música Veja como diferenciar os principais tipos de sinusite e ponto, o que é F-A-Z-E-R o tratamento, depende do tipo de sinusite, que a pessoa sofre mas geralmente faz, se com analgésicos e anti-inflamatórios. Corticoides, antibióticos e descongestionantes nasais. Música Conheça o tratamento para sinusite e por menor ponto. O olho lacrimejando pode também ser causado por medicamentos, se cura dos olhos, febre, inflamação da córnea, blefarite, calásio ou rinite alérgica. Música Música Música